O amor é incomum, não é previsível nem controlável. Um relacionamento nasce do amor e pode se tornar, com o passar do tempo, um lugar sossegado, seguro, estável e sereno. No fundo, é isso que buscamos, quando buscamos o amor. Um porto que nos acolha, um braço que nos receba, um ouvido que atento escuta quando temos algo a dizer. É isso que sinto quando estou perto de você. Você chegou devagarinho e trouxe o amor para minha vida. Eu moro todos os dias esperando por você. Darlene, não se preocupe. Eu te amo por mil anos. Eu te amo por mil anos. Darlene, não se preocupe. Apesar do mundo ver essa mulher forte e independente, eu nunca conheci alguém tão doce, graciosa e com um coração tão puro. Quando estive perdido, sozinho, você sempre esteve lá para me ajudar. Então, nesse dia e nesse momento, prometo, o resto da minha vida é você. Sempre acreditou em mim e eu acredito em você. E quando você acredita em alguém, não é só por um minuto, por um momento, é por toda a vida. Te amo de todo o meu coração. Eu te amo de tudo, por um momento, por um momento, eu te amo de tudo, Apesar de conhecer todos os seus defeitos Eu sei que você é perfeito pra mim Você foi o melhor namorado que eu poderia querer É um grande amigo, companheiro E tenho certeza que será o melhor e maior marido do mundo Rodrigo, prometo cuidar do amor que sinto por você Prometo estar sempre ao seu lado Falar quando as palavras forem necessárias E compartilhar o silêncio quando não forem Me comprometo a amá-lo seriamente Em todas as suas formas Prometo que nunca vou esquecer Que esse é um amor para a vida toda E sempre sabendo que não importa quais desafios Venha nos separar Sempre encontraremos o caminho de volta um pro outro Rodrigo, te amo muito Muito mesmo Obrigado 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 Obrigado